Você vai vendo um criminoso, tá cercada a polícia, tá entrando em você, vai entrar como? Você vai entrar com Cidade Alerta, nós estamos em cima, ele tá com a mulher sequestrada, abre o áudio. Repara, o nosso repórter tá lá, ele vai... O criminoso mantém, mantém a esposa refém, abre o áudio. A mulher vai sair primeiro. Repara, mas ele não, ele não vai sair. A mulher acabou de sair de dentro da casa. Repara, olha, ele fugiu, ele fugiu. Os policiais aqui, olha, tão correndo agora por essa área aqui. Olha o tiro, olha o tiro. Ele tá fazendo disparos ainda, gente. Olha o tiro, ele vai fugindo e atirando. Os policiais vão entrar, põe no ar. Os policiais acabaram de entrar nessa rua aqui, olha, pra acompanhar aqui. Entra aqui, olha. Vamos indo. A partir de agora, toda a movimentação vai ser feita a pé. Os carros não podem entrar pra não chamar atenção. A primeira casa já foi localizada aí pelos policiais. A outra fica mais adiante. Alguns gritos lá dentro, hein? Os policiais, olha, acabaram de ouvir um barulho lá atrás. Parece que tem alguém querendo fugir. No momento fica tenso, porque os bandidos, eles estão com duas armas. Olha aí, cuidado. Cuidado aí, João. Alguém tá atirando de dentro da casa, cara. Sai daí de dentro! A polícia acaba de dar ordem que a polícia, hein? Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. A polícia acaba de dar ordem que a polícia. Ele tá armado, ele tá armado. Ele tá armado, cuidado, cuidado aí. Cuidado, se esconde aí. Tá acertando, p***. Segura, sai daí, sai daí. Cuidado, te esconde aí. Ó, polícia, ele tá dentro da casa. Parece que ele tá fazendo alguém refém dentro da casa. Ele tá fazendo, parece que a esposa dele refém. Ele não quer abrir a porta. Abre, vai invadir, p***. Abre, abre. Joga a arma aqui pra fora, joga a arma aqui pra fora. Estou dando ordem pra que ele jogue a arma pra fora da casa? Mas ele não quer fazer isso. Parece que ele tá mantendo a esposa dele refém, uma mulher refém. Que a gente tá ouvindo daqui, ela falando com os policiais pra eles se manterem em calma. Equipe da Record acompanhando aqui, com exclusividade, essa operação. Olha, abriu, a mulher vai sair primeiro. Abriu a porta lá, hein? Vamos tentar, cuidado aí. A mulher acabou de sair de dentro da casa. Tem uma outra mulher lá dentro? Tem uma outra mulher aí dentro. Por outro? Por outro? Olha aí, a mulher acaba de contar que ele acabou de correr, gente. Olha aí, olha aí, cuidado aí, cuidado aí. Olha, a informação que a gente acaba de receber é que assim que ele liberou as mulheres, ele acabou correndo, pulando pelo muro. Cuidado agora, hein, que ele tá armado. Ele tá armado. Tem um terreno aqui. Os policiais acabam de entrar na casa. Essa moça aqui, olha, ela tava sendo mantida refém por ele. Vamos tentar aqui entrar na casa, hein? Os policiais. Vamos entrar aqui, olha. Ele enfrentou uns disparos, ele manteve a própria família, as próprias mulheres refém. Agora ele chegou a fazer um disparo, mas ele... Três disparos e feche. Agora ele tá armado mesmo, hein? Tá armado. Agora o pessoal vai fazer as buscas aqui dentro. São dois bandidos, eles agem em uma moto vermelha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá aqui fora. Olha só. Ele conseguiu fugir, a área tá cercada. Tem polícia pra ali, tem polícia pra aquele lado. Alguns moradores começam a acordar com o barulho dos tiros. Tiro pra ali, olha. Tiro pra cá, olha aqui, ó. Bora manter a cama, porque ele tá armado. Olha a viatura aí, olha a viatura aí. Dá pra ver a viatura aí. Tá na beira, na beira, na beira, João. Tá na beira aqui. Tá na viatura da polícia aqui, olha. Outros policiais. Olha, a polícia acabou de fechar. Bloqueia a rua. Acabou de bloquear a rua. Olha aí. A rua foi bloqueada. Os policiais aqui, olha, estão correndo agora por essa área aqui. Ele tá fazendo disparos ainda, gente. Ele tá dentro da casa, ele tá dentro da casa. Cuidado, cuidado, cuidado. Pegaram ele? Tá aqui, olha. Tá aqui, ele. Acabaram de pegar ele aqui, olha. Vai, vai, vai. Ajuda aqui. Os policiais estão na tentativa de pegar o apoio. Parece que ele tá alvejado aqui, o rapaz. Matei lá. Olha só, ele está baleado aqui, o rapaz. Os policiais estão agora socorrendo. Danilo da Silva Mendoza, de 20 anos, foi socorrido para esta unidade de urgência e emergência, mas chegou aqui sem vida. Me dá, me dá imagem, me dá imagem, me dá imagem, me dá imagem, me dá mais imagem. Vamos lá, meu filho. Vamos trabalhar. Repara, você vai vendo o momento em que o bandido foi baleado. Ele foi baleado. Ele foi baleado. Quando ele chegou, quando ele chegou no hospital... Mas também estão levando ele com carinho, né? Cadê? Eu quero aquela imagem. Faz um loop, meu filho. Vamos lá, porque quando ele chegou... Ih, o rapazinho que tá aí, eu vou te contar. É só voltar... Ele não sabe fazer. Não treinou. É que entrou aqui pra fazer outra coisa, deve ser. Não, eu quero aquela, meu filho. Por quê? Porque eu queria mostrar, ó, repara. Eu vou te contar, rapaz. Isso aqui que me lembrou, esse rapaz que bota a mídia aí, me lembrou um jiba que eu conheci, que trabalhou comigo. Era assim também. Você vai vendo. Aí, ó. Abre o áudio, meu filho. Você vai vendo. Você vai vendo. A calma e a tranquilidade que a polícia vai socorrendo. Se é aqui em São Paulo, os caras não podem socorrer, deixavam morrer. Mas lá, vão socorrer. Mataram aí nessa correria.